A boa estreia da semana é Amor e Amizade, do diretor culte White Stilman. A adaptação da obra Lady Susan, da fabulosa escritora Jane Austen, vai além do bom drama de um filme de época, como Orgulho e Preconceito, de 2005. Em Amor e Amizade, Stilman aposta novamente na ironia com a alta sociedade, como em Metropolitan, e garante uma ótima comédia. No final do século XVIII, a bela e esperta viúva Lady Susan Vernon, interpretada brilhantemente por Kate Beckinsale, procura fugir da sufoca sobre seus casos amorosos, buscando refúgio na fazenda do cunhado. Durante sua estadia no campo, Lady Susan decide encontrar um marido para sua filha Frederica e outro para ela, claro. Mas entre flertes e manipulações, a interesseira e sedutora Lady Susan vê seus planos sempre meticulosamente arquitetados, fugirem do controle. Para ajudá-la a reverter a situação, ela conta com sua amiga Alicia, que diverte o público em longos diálogos perspicazes. Outro ator que traz graça aos sete é Tom Bennett, no papel do ingênuo e bom partido. Enfim, ao analisar com cinismo o comportamento burguês, Amor e Amizade é uma ótima comédia de época sobre uma mulher determinada a traçar seu destino sem nenhum pudor. I can't help fear that Lady Susan Vernon would destroy every comfort of our lives. With pleasure. Uma boa sessão. Garanto que você vai se divertir. Até o próximo encartácio. Does this woman always get her way? She has an uncanny understanding of men's natures.